E em maio, caiu o preço de muitas frutas nas principais centrais de abastecimento do país. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Já as hortalistas registraram alta no mês passado, com exceção da cenoura. Para este mês, a expectativa em relação aos preços das hortaliças é de queda.